essa é a Carol Ponta, esse é o Lucas Pinteado, o que tem a ver, já você vai saber, acompanha o vídeo aí, está começando o Zumbeliano aqui no canal hoje a gente não podia deixar de falar sobre o BB21, sim, exatamente, que o negócio está muito, muito chato e muito feio, sim, nós percebemos que depois da entrada dos brothers, meu, cada um começou a ter um comportamento totalmente contrário, ou seja, aí começou a ver aquela parte que ele diz assim, ó, o tempo mostra quem tu és, meu, os brothers começaram a se comportar de uma forma totalmente aleatória, eu não posso nem dizer, eu só sei que todo mundo começou a se comportar muito estranho, os comportamentos começaram a ver a flor da pele, o pessoal começaram a se ofender e só deu merda, começou a primeira da merda com o Lucas Pinteado, que começou a falar um monte de bosta, meu, fez treta, todo mundo aqui fora ficou boladaço com ele, os brothers ficaram boladaço, eram pesados, mas nós vimos que ele se redimiu e começou a pedir perdão. é difícil quando a pessoa era ser perdoada, mas o moleque, pô, pisou na bola, deu muito dor e as pessoas começaram a perdoar, só que aí aconteceu o que? aconteceu o que? Aconteceu o que? Carou com o K, foi e meu, ontem ela arregaçou com o moleque, mano, é certo que quando alguém faz algo que é errado, a gente pega pesado, né? vai jogar ele, mas você que tá jogando também tem que saber como vai jogar, boa não pra você que tá jogando, o cara fala, ó, você, aqui você fez mal, aqui tá errado, né? Errado aqui, ó, pra fazer assim, pra chamar o cara de bosta, chamar o cara de, que a boca dele é fedida, mano, nossa, nega, de verdade, irmão, você caiu no meu conceito, mulher, de verdade, meu conceito, eu não tenho nada a ver contigo, não sei o que você falou com a sua carreira, aqui fora é super top, mas vou te dar uma dica, nega, cuidado com o que você fala, porque o povo aqui fora tá cancelando geral, ninguém tá pegando leve não, filha, tá pegando pesado, e pode ter certeza que quando você sair, você vai ver que você, o que você fez, nega, sendo uma das mais velhas na casa, foi totalmente errado, se o Lucas pisou na bola, você pisou na bosta, mano, você pisou na bosta, que feio, 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 nega, você fez coisa feia, mano, puto, mano, nossa, tá mais velha do bagulho, mano, já puxa a orelha do Lucas, fala, ó, Lucas, ó, mano, você fez coisa errada aqui, aqui, assim, assim, pô, moleque, se crescer, pô, ele tem que aprender, ele tem que saber o que fazer certo, agora você que tá falando, pô, você fez o errado aqui, tá chegando lá pisando na bosta, mano, de lição de moral que você deu, mano, você foi fazer as pessoas ficarem todas revoltadas contra você, nega, de verdade, na moral, velho, na moral, quando você sair, assiste um vídeo que você falou com o Lucas, e tente pedir perdão pro negão, mano, porque você, é sério, você arregaçou com ele, mano, arregaçou, de tudo que é nome que você chamou nele, todos os nomes que você chamou nele, mano, eu não vou falar da tua agressão psicológica, porque se eu falar da agressão psicológica, a gente vai entrar nessa de falar que, ah, tão tentando falar de fulano, pra ver se as pessoas param de pensar no que ele fez de errado, como alvo, para, para, mano, Lucas Penteado, mano, na moral, tio, ela entrou, a gente pensou assim, pô, moleque saiu de uma agressão, vai representar aí, vai representar tudo, gente, e antes de tudo, a gente quer falar o seguinte, é o seguinte, graças a Deus, tem muito negro nesse BBB21, amém? Estão sendo bem representados, mas a gente tem que saber, se você tem uma oportunidade, chegue e faça bonito, não chega lá e fala bosta, não, mano, ninguém tá representando todos os negros no mundo, não, filho, então quando você tá num lugar representando você mesmo, não fala em nome de tudo que é preto, velho, porque, mano, negro é muito, o mundo tá cheio de negão, nem todos tem o mesmo conceito, tem uns que tem um conceito que não tem nada a ver, sem cabeça, tem outros que tem um conceito totalmente aleatório, mano, então nada de julgar, nada de fazer nada, só fazer o bem, mano, então, vamos ser conscientes, o BBB é pra você fazer tudo pra ganhar uns um milhão e meio, mas pera lá, o que que você vai fazer de tudo pra ganhar um milhão e meio? Vai escolhendo um bom ou outro? Não importa, ser branco, preto, azul, amarelo, honestício, ser índio, ser árabe, judeu, não tem religião, não tem sexualidade, não tem nada, filho, mas mostra quem realmente você é de coração, de dentro, de dentro, velho, o bagulho é louco, velho, o bagulho é louco, e é o seguinte, mano, a vida é uma só, velho, não se acha que se você tem um milhão de seguidor, dois milhões de seguidores, você não é imortal, velho, você é um ser humano como todo qualquer um, e outra, velho, a lei do retorno é justa, velho, é justa, porque hoje você tem um milhão de seguidores aí, e amanhã você não tem nenhum, filho, amanhã você não tem nenhum, então essa vida você tem que saber viver, mano, a gente pisa em ovo, a vida você tá pisando em ovo, se você pisar errado, vai estourar, mano, então, mano, humildade acima de tudo, pô, nego, vamos aí, filho, né, bora aí, pô, tem jogadores aí que ainda não mostrando os seus jogos, tão começando tudo aí de pouco, tão querendo apresentar um jogo bom, mas o negócio tá feio, mano, de ontem, meu, começou já do dia que o Luca falou lá do negócio se dar negra e dar se juntar pra tirar os de branco, mano, que já é uma coisa sem pensar em cabeça, mano, meu, eu assisti, mas eu fiquei meio passado, mano, olha as ideias, velho, olha as ideias, mano, olha as ideias malucas na cabeça, velho, que que é isso, velho, nossa, mano, de verdade no meu canal nunca parei pra falar de BBB, mas dessa não dava pra deixar passar, não, dá pra deixar passar porque, meu, é muito triste você olhar e ver que tem pessoas que, tipo, o conceito que eles têm de tipo de patruísmo, cidadania, de luta por aquilo, de crença em que acreditam que eu tenho uma idealização de que certo é isso, aquilo é errado, meu, tem gente fazendo errado achando que tá fazendo o certo, mano, meu, tem muita gente fazendo errado e achando que tá fazendo o certo, tudo bem, os caras tão lá dentro, de brodeiro, ninguém sabe, quando você tá dentro do bagulho, você nunca nem dá, nem percebe que tá fazendo bosta porque você só tá fazendo na emoção, no calor do momento, quem tá aqui fora, tá vendo que fez merda, falou merda, meu, é o seguinte, a gente não vai julgar, o ser humano julga, o meu pensar, o seu pensar, o pensar de todos, não é a mesma coisa, tem gente que vai ver você fazendo uma coisa, vai achar que não é isso aqui, ah, tá querendo aparecer, você tá fazendo isso porque causar, quem tá fazendo isso assim, mas é o certo, só faça o seu jogo, independente de qual seja o seu jogo, não pise em ninguém, não humilha ninguém, não menospreze em ninguém, nem chama em ninguém, mano, o cara pode ser o que for, mano, se o cara é fedido, se o cara tá com a boca com mau hálito, tá com não sei o que, você não faça isso, mano, acho que o cara tem você chegar com uma pessoa chamando um particular e trocar uma ideia, mano, agora falar assim, rede nacional, o mundo todo tá vendo, todo mundo tá vendo, todo mundo tá assistindo, velho, cê é louco, tá todo mundo assistindo, mas você tá chegando falando assim, outro negro, mano, não, na moral, velho, de verdade, mano, ainda que nem fosse negro, você não chega uma pessoa e fala assim, mano, cê tá fedido, velho, cê tá isso, cê tá aquilo, velho, cê sabe qual a condição da pessoa, não sabe, mano, faz isso não, pô, você, se você tem caráter, você é uma pessoa certa, você é uma pessoa íntegra, mostra a sua integridade aí, pô, chama pra conversar, troca as ideias, fala a coisa certa, fala a coisa com coisa, fala a coisa sem pensar em cabeça, mano, pô, mano, o cara com o cabo, cê entrou no bagulho, velho, rápido que você é, seus bagulhos são afinados, tudo bem, mano, cê tem tua carreira, tem tudo, mas não joga isso na cara de ninguém, mano, não joga, todo mundo que tá aí, tem um trabalho, mano, tudo bem, tem gente aí que nem figura pública, tem povão, mas presta atenção, você foi povão um dia, pra você fazer a sua carreira, começou assim, você era povão, ninguém te conhecia, você só é alguém porque os, nós te conhecemos, o povão aqui, escuta as suas músicas e curte, se o povão não curte suas músicas, se o povão não ficar aí te pagando o pau, ou te seguindo, cê é bosta nenhuma, não é, não vem achar que você nasceu a rainha da Inglaterra, porque você nem é da realeza, minha irmã, acorda que ainda dá tempo, acho que ainda dá tempo, olha, acorda que ainda dá tempo e tem muita coisa que tão passando o pano, minha irmã, porque se fosse, se não passasse em pano, você não estaria mais lá dentro, não, você ia ser cancelada na hora, mano, mas vai um toque aí, mano, vai um toque aí, seja coerente, pô, joga, faça o seu jogo, mas não fica, não fica, é, fazendo pressão psicológica pro moleque, velho, ele errou, mano, errou feio, mano, muito feio, pode ter certeza que tipo, metade do negrão que ouviram o que ele falou, falando, mano, esse nego tá virado num 72, porque tá errado essas ideias aí, mas, hum, fica humilhão dele psicologicamente fazendo com que ele saia, mano, falando, ah, sai daqui, vai pra aquilo, vai porque não come onde eu tô, não faz isso, vai pra aquele lugar, meu, ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém, filho, ninguém tem, pô, escravatura acabou fazer tempo, o povo, mundo, todo mundo é livre, não tem que vir falar que ele tem que comer na cozinha, porque se ele comer onde você tá, você não se sente bem, filho, BBB é pro povo, se falassem que o BBB é da Carol Conká, ninguém estaria aí, porque ninguém ia querer comer pra te irritar, você não acorda, você tem que acordar, mano, ainda vai rolar, vai rolar muita coisa, então, é, tem que tá preparado pro que o negócio aí é tenso, mas, tira o que você tem de melhor aí dentro, tira o que vocês tem de melhor aí dentro, mostra quem realmente vocês são, o que vocês tem de bom, o povo aqui quer ver mais humanidade, nós ainda acreditamos no ser humano como pessoa, sabe, amor, empatia, entendeu, interesse em se relacionar com os outros, porque tá rolando aí, falta de empatia, falta de vontade de se relacionar com as outras pessoas, isso aí tá muito, muito feio, milhão dele psicologicamente fazendo com que ele saia, mano, falando, ah, sai daqui, vai praquilo, vai porque não come onde eu tô, não faz isso, vai pra aquele lugar, meu, ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém, filho, ninguém tem, pô, escravatura acabou fazer tempo, o povo, o mundo, todo mundo é livre, não tem que vir falar que ele tem que comer na cozinha, porque se ele comer onde você tá, você não se sente bem, filho, BBB, é pro povo, se falassem que o BBB é da Karol Conká, ninguém estaria aí, porque ninguém ia querer comer, pra te irritar, ele não acorda, você tem que acordar, e você tem caráter, então mostra o seu caráter, pô, porque vocês aí tão baixando demais, mano, tem gente que fala que tem caráter aí, e tá mostrando que de caráter ele só tem mesmo só o vocabulário, cara, porque caráter mesmo de mostrar personalidade, não tem nada, tem nada, tá todo mundo, ó, caráter tá num, só não falar, mano, meu, esse meu, meu desabafo, porque o negócio foi tenso, mano, não gostei nem um pouco, velho, de verdade, não gostei nem um pouco do que aconteceu ontem, assisti o BBB ontem boladaço, mano, tava revoltado pra caraca, mano, falei, mano, sai fora, velho, que isso, velho, o moleque fez, tudo bem, errou, mano, se redimiu, pediu perdão, tem gente falando que ele tava manipulando, não sei o que, pô, o moleque tá vindo pedir perdão, eu tô te falando, pô, errei, tô, desculpa, é, pá, tudo bem, isso aqui, agora fala, ah, você tava se fingindo que tava bêbado, você tá querendo passar de louco, você tá passando de louco, que você não é louco, louco, vai pro manicômio, não sei o que, essa coisa toda, ô, gente, por favor, velho, por favor, tudo bem, ela atravessa as pessoas, fala em cima, por cima, mas pra você falar pra alguém que falar por cima, pra eles, pô, mano, deixa a pessoa falar, mano, acho que você tem que parar, pra ele perceber que um tem que falar, o outro calar, escutar, e depois o outro que falou, esperar também o outro se pronunciar, acho que é isso, você vai passar pra ele, ó, epa, o certo é esse, então, ó, tem que ter um falando, o outro escutando, o outro escutando, o outro falando, mano, tem que ter essa troca de tempo, de escuta, se não tiver, fica bagunçado, mano, gente, o ser humano é um ser racional, pô, nós não somos irracionais, então vamos racionalizar aí o que a gente é, o que a gente tem de bom, explorar o que tem de bom aí dentro, velho, você não quer um milhão e meio? Pô, mano, então vai com calma aí, pô, senão vocês vão ser cancelados, vão sair fora, vão perder seguidor, vão perder uma parte de coisa, lima um pouco aí os seus anos, dá uma segurada, controla também, o que você tem de caráter, o que você tem de coisa boa, o que você tem de amor próprio, velho, você é louco? Agora o negócio tá acima, tem um monte de negão lá, e daqui a pouco uns atacando os outros, velho, não, nada a ver, filho, fazer um jogo justo, velho, vai sair quem estiver jogando mesmo ou mal, mano, quem não estiver agradando o público aqui, pode ter certeza que é bye bye cinderela, velho, não vai ter essa não, é poucas ideias, mano, o público aqui, meu público aqui, ó, vacilou, fila anda, velho, fila anda, mano, gente, cheguei aí meu descontentamento com o BBB, mano, mano, eu esperava assim, tipo, o bagulho fosse uma coisa assim, mas tipo, pá, pô, o cara errou, ó, você tá errado, certo, você mesmo é ouvir mais e ter muito cuidado ao falar, ó, e quando estiver falando com alguém, tudo bem, se pronuncia desse jeito, mano, então, velho, bagulho já é, o negócio do Lucas Penteado, mano, já deu, já deu, já andou já, mano, já andou já, mano, se a gente ficar falando aqui, ó, o Lucas Penteado fez isso, o Lucas Penteado fez isso, achando que vai levar pra semana que vem pra poder, tipo, ó, ele tá aqui só enchendo a casa, vamos mandar ele pra fora, mano, o bagulho não é assim, não, são vocês que tiram, quem tira é o povo que tá aqui fora, então deixa o povo tirar, mano, deixa o povo tirar, é muito cuidado quando você estiver falando, ó, vamos tirar fulano, cuidado, porque nós aqui vamos olhar, vamos falar, aqui, tirar fulano aqui, vamos te tirar você, mano, porque você tá se sentindo um rei, então a gente tem que mostrar pra você, ei, ei, você não é, as coisas não funcionam assim, você não dita aí regra dentro da casa, não, você tá jogando pra tentar agradar e consigo juntar um público que venha ali apoiar, mas cuidado, quando você estiver juntando o público que você quer que te apoie, cuidado com as palavras que você vai pôr pra falar pro público te apoiar, porque senão você só vai ficar com o apoio da sua família e olhe lá, né, que tem gente que tá aqui boladaço com um amigo, porque o amigo falou bosta, fez merda, meu, então, mano, vida que se cega aí, é nóis, BBB21, só vamos esperar que tá fedendo pra cacete, mano.